Música Oh, te aderaste na praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente quer que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos E a sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu arguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Tu sabes bem quem meu barco Eu não tenho nem ouro nem espada Somente redes e o meu trabalho Senhor, tu me olhaste nos olhos E a sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu arguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Minhas mãos solicita Meu cansaço Que a outras descanse Amor que alto e suave Seguindo, amando, Senhor Tu me olhaste nos olhos E a sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Tu, pescador de outros lados Antes que perna De almas que esperam Contoso abrigo Que assim me chama Senhor Tu me olhaste nos olhos E a sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Eu larguei o meu barco e eu larguei o meu E eu larguei o meu barco Eu larguei o meu barco